OFERTA PACÍFICA Este capítulo trata da oferta pacífica, que poderia ser um touro, uma vaca, um cordeiro ou um cabrito. O traço distintivo da oferta pacífica era a refeição em comum partilhada na área do santuário, na qual a alegria e a felicidade prevaleciam e onde os sacerdotes e o povo conversavam. Geralmente, a oferta pacífica era precedida por uma oferta pelo pecado e uma oferta queimada. O sangue havia sido aspergido, a expiação fora feita, o perdão fora concedido e a justificação havia sido assegurada. Na celebração dessa experiência, o ofertante convidava seus parentes próximos, também seus servos e os levitas, para comer com ele. A família toda se assentava no pátio da congregação para celebrar a paz estabelecida entre Deus e o homem, entre este e o seu semelhante. O sacrifício da paz parece implicar que aquele que o ofereceu estava em comunhão com Deus. Caso contrário, ele não teria permissão para comer a carne do animal abatido. O objetivo dessa oferenda era invariavelmente a salvação, seja dando graças pela salvação recebida ou suplicando pela salvação desejada. A raiz hebraica da palavra paz, shalom, significa ser completo, santo. A palavra aqui denota a totalidade das bênçãos e poderes pelos quais a salvação ou integridade do homem em seu relacionamento com Deus é estabelecida e assegurada. Observe nos versos 16 e 17 que o povo de Israel estava proibido de comer a gordura ou o sangue, pois pertenciam ao Senhor. Além do significado simbólico, a regulação da gordura era uma forma de medicina preventiva. Hoje, você sabe, os médicos recomendam que comamos menos gordura para reduzir a taxa de hipertensão, doenças cardíacas, derrame, diabetes e doenças pulmonares. Deus também está muito interessado em nossa saúde física. Estes três primeiros sacrifícios que já vimos, holocausto, farinha e paz, capítulos 1, 2 e 3, tiveram seu lugar no culto público da nação. Mas também o indivíduo poderia trazê-los voluntariamente ao Senhor a qualquer momento. Os próximos dois sacrifícios deviam ser realizados quando alguém pecasse. Assim, amigos, nos sacrifícios, ambos os conceitos são expostos. Adoração voluntária e expiação obrigatória. E você, está em paz com Deus? Que tal pedir perdão e buscar a reconciliação com o Senhor? Lembre, na cruz do Calvário, a nossa paz já foi garantida. Precisamos receber essa benção por nós mesmos, pela graça de Deus. Benção para você no dia de hoje. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E lembre, na cruz do Calvário, a nossa paz já foi garantida. Legenda por Sônia Ruberti